A Federação Paulista de Basquete divulgou a tabela do Estadual 2013. Veja aí o caminho do Mogi na primeira fase. Os jogos serão sempre às quintas e sábados. Mogi estreia contra o Paulistano no dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, no Ginásio Municipal. A sequência é Pinheiros fora, Rio Claro em casa, Franca fora, Limeira em casa, Bauru fora, Liga Sorocabana em casa, 15 de Piracicaba fora, Palmeiras fora, São José em casa e Jacareí fora, no dia 5 de setembro. Depois disso, todos os jogos de novo, com mandos de quadra invertidos. E os oito primeiros seguem para os playoffs. Vai começar! E essa vai ser uma missão duríssima para o time, mas a empolgação é grande com os reforços que chegaram para essa temporada. Dá uma olhadinha aí no perfil e na expectativa dos caras. Daniel Alemão, 29 anos, pivô. No primeiro ano, fui campeão paulista por Limeira. Joguei os três paulistas e os três NBBs. Estou no meu quarto paulista e no meu quarto NBB. Marcos Vinícius, 27, ala. Pessoal americano, com a seleção adulta, né? Pessoal americano com a seleção cadete, um pé pré-olímpico com a seleção adulta. E bastante convocações, bastante títulos. Campeão da Espanha, de segunda categoria, um acesso para a CB. Um ano jogando na CB com uma reça. Pedro Macedo, 20, ala pivô. Comecei na minha cidade com 15 anos, lá em São José do Rio Preto. Joguei lá três anos e depois fui para o Pinheiros. Aí no Pinheiros joguei também mais quatro anos e depois vim para cá. Treinei lá com adultos, juvenil e vim para cá. As histórias, as conquistas e os caminhos trilhados até aqui são diferentes. Agora todos defendem a mesma camisa, a do Mogi Basquete. Eu vim para somar, para a gente tentar fazer um bom campeonato paulista, fazer um bom NBB. Eu quero conquistar o máximo de títulos que a gente puder, chegar mais longe nos campeonatos e desenvolver meu jogo. Aproveitar os jogadores experientes que tem aqui, melhorar cada vez mais e ganhar a chance de jogar e poder ajudar. Dos 11 jogadores do grupo, 7 renovaram o contrato. E os novatos chegam com tudo para formar a equipe que vai disputar a temporada 2013 e 2014 pelo time de Mogi das Cruzes. O Marcos não vai ter muita dificuldade para se adaptar, não. Ele já jogou com o Baby na Seleção Brasileira de Basquete em 2007. A gente jogou junto, tudo, mas a seleção, como ele jogava na Espanha já, ele foi cedo, também estava morando nos Estados Unidos. E a gente só se recontrou na seleção. Ah, um jogador de força, um lateral agressivo, um cara que vai muito para o rebote de ataque, um cara que vai ajudar bastante a gente lá dentro do garrafão. Vai ajudar a gente a pegar os rebotes, vai ajudar na troca, marca muito bem, consegue marcar laterais também. Um cara grande, só tem que agregar a gente, né? Além disso, o atleta que ficou nove anos defendendo clubes espanhóis voltou para o Brasil sob o comando de Paco Garcia, que é espanhol. Os sistemas são muito parecidos, sistemas de trabalho e tudo, então a adaptação eu acho que vai ser mais fácil com isso. O Pedro era da equipe da base do Pinheiros e chega a Mogi das Cruzes como profissional. É uma continuação do trabalho que eu já vinha fazendo, isso eu só tenho que aproveitar agora a chance que eles me deram. Lá eu tive a oportunidade de treinar com a equipe adulta, mas não tinha a moral que eu vim para cá, me tratando como adulto e tudo mais. Já o Daniel enfrentou a equipe de Mogi das Cruzes várias vezes, defendendo o Limeira. Agora faz parte do elenco mojiano e vai brigar pelo novo time. O mundo dá volta, a gente não pode nunca fechar a porta, a gente tem que deixar sempre aberta. O professor Paco gostou do que eu apresentei em Limeira e decidiu ir atrás para a gente conversar. A gente dava certo de vir para cá. Além do novo clube, a cidade também parece que tem agradado os novos habitantes. O cara está acostumado a ter a praia perto, né? Então, isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Dá uma folguinha toda, dá para dar um pulinho, um bate-volta. É isso aí. Outro reforço é o armador Jefferson Campos. Esse Suzano não está na reportagem, mas é porque ele disputou a Universidade com a seleção brasileira de novos lá na Europa e acabou em oitavo lugar. Ele já chegou, treinou ontem com o grupo e está tudo certo. Boa sorte, sucesso para todos. Amanhã a gente volta com mais Esporte D. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho